Música Estamos recebendo hoje aqui em Penedo todos os secretários de turismo que vão fazer o plano estratégico do desenvolvimento do turismo da região dos mares, dos lagos e dos rios do sul de Alagoas. Porque entra o Penedo e Pia Sabuçu nessa instância de governança. O objetivo é planejarmos todas as ações desta região para o crescimento do turismo. Que é esse mapa que vai ser seguido nos próximos anos em tudo que se falar de desenvolvimento e estratégia da região Lagoas, Mares e Rios do Sul agora. Música Música Música